Eu sou a Stephanie Borges, eu sou poeta, tradutora e traduzi Irmão de Saider, da Audre Lorde. Eu comecei a traduzir poesia dentro de um processo de pesquisa para escrever meus poemas e fui me encantando pela tradução, comecei a fazer amostras de trabalhos e mandar para editoras. Foi assim que eu comecei a traduzir, em paralelo com a escrita do meu livro, talvez precisemos de um nome para isso. As pessoas sempre perguntam quais são os principais desafios da tradução e eu acho isso muito curioso porque cada tradução tem seus desafios específicos, mas eu acho que a gente devia pensar que o tradutor é uma pessoa que gosta de desafios, senão ele estaria fazendo qualquer outra coisa. A tradução eu acho que faz com que a gente se depare com vários desafios diferentes, às vezes acertar o tom do texto, às vezes escolhas de palavras, às vezes trazer conceitos para o português que ainda não foram estabelecidos e isso vai de livro para livro, mas o desafio está sempre ali. Assim como também estão as alegrias de fazer um texto funcionar. Uma das coisas que me deixa muito feliz é quando, às vezes, professores, estudantes ou pessoas que eu encontro na rua e que me conhecem das redes sociais falam nossa, eu só consegui ler esse livro por causa da sua tradução. A tradução é muito importante para o acesso e a democratização de alguns saberes, da literatura. Então é muito legal quando alguém reconhece o nosso trabalho, quando alguém diz que conseguiu chegar num texto, conseguiu conhecer o pensamento de um autor, de uma autora, graças à tradução. Um abraço e um abraço.